O Grupo Vozes, por alto sindicato dos bancários de Santos e Região, foi formado em 2002 com o objetivo de aproximar pessoas através de atividade cultural coletiva, proporcionando conscientização musical e melhorando a qualidade de vida. O projeto atual, Cantos da Praia, é mais uma vez inovador, pois é inteiramente dedicado a compositores e poetas da Baixada Santista. Uma alegria enorme a gente participar desse encontro maravilhoso em Cantos, uma emoção tão grande. Agradecer o convite e dar os parabéns a todas as pessoas envolvidas, desde a Secretaria de Cultura, sem dúvida, mas especialmente a Rosa Padrão e toda a sua equipe. Agradecer o convite e dar as pessoas envolvidas, desde a Secretaria de Cultura, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Agradecer o convite e dar as pessoas envolvidas, sem dúvida. Agradecer o convite e dar as pessoas envolvidas, desde a Secretaria de Cultura, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Agradecer o convite e dar as pessoas envolvidas, desde a Secretaria de Cultura, sem dúvida. Agradecer o convite e dar as pessoas envolvidas, desde a Secretaria de Cultura, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Agradecer o convite e dar as pessoas envolvidas, desde a Secretaria de Cultura, sem dúvida. Agradecer o convite e dar as pessoas envolvidas, desde a Secretaria de Cultura, sem dúvida.